Lian, James e Quinn. Vocês devem ter escutado o nome deles por aí, escutado o que eu quero dizer, assistido. Alguma gameplay dos irmãos Klaus. Essa série retrata a vida desses três irmãos que herdaram uma herança muito grande de seu pai, Klaus, que morreu exposto ao sol. Porém, por que mais uma morte ao sol? Você irá descobrir nesse vídeo. Esses três irmãos carregam consigo um misto de culpa com tristeza e vocês puderam observar um pouco disso na gameplay aqui do canal dos irmãos Klaus. Hoje eu estou de volta com essa série porque tem algo que precisa ser relatado a vocês. Os irmãos estavam na sala discutindo o que fariam da vida porque era muito dinheiro para uma vida muito grande. Porém, não tinha aquela coisa que fazia eles quererem ir para frente. Havia um ódio no coração de Lian, que você sabe que ele é o pior, tá gente? Porém, Lian queria se vingar de Vlad, Vladislaus, aquele mesmo, que eu nem sei falar o nome direito. Por que Lian queria se vingar de Vladislaus? Porque eles julgavam que Vladislaus era responsável pela morte de sua mãe. Sim, aquela que morreu em seu parto. Sua mãe em seu parto. Se vocês não entenderam, assistam o primeiro episódio dessa série, tá gente? Agora vamos voltar aqui para a narração. O que acontece? Então eles se reuniram na sala. A ideia foi oferecida, porém, James, que é o James bom, não aceitou isso. James resolveu ir pensar, fazer outra coisa, tomar um pouquinho de sangue. Lian, com sua irmã, Queen, ficou observando o quadro de Vladislaus que havia em sua casa e discutindo o que Vladislaus havia feito nesse passado. Todos eles resolveram que iriam à casa de Vladislaus pela manhã para tirar isso a limpo. Queen foi dormir, todos foram dormir. O fantasma de seu pai, Conte Claus, apareceu. O fantasma de Conte Claus. Com a marca no coração do sol. Porque ele foi morto no sol. O Lian viu isso e não ajudou o pai. Tá? Ficou de longe de vendo. E a Queen, quando chegou, peidou. Vocês podem ver isso no primeiro episódio dessa série. Tá aí no card, gente. Eles foram. Lian viu o fantasma de seu pai. Conversou com o fantasma de seu pai. Talvez uma alucinação. Não sei. Não entendo esse negócio de sobrenatural nas séries. Mas vamos continuar aqui. O James, a única coisa que ele sabia fazer era chorar pela alma de seu pai. O fantasma de seu pai chegou do seu lado e também chorou. Foi uma choradeira aqui só. Tá bom, gente? O dia amanhece em Forgotten Hollow. E o combinado seria que todos iriam à casa de Vladislaus. Todos amanheceram. Tomaram seu café. Se arrumaram. E então James resolveu que sim, iria à casa de Vladislaus com seus irmãos. Chegando na casa de Vladislaus. Falei tudo errado, gente. Eles foram convidados a entrar. E conversa vai. Conversa vem. Fala com o Vlad daqui. Fala com o Vlad de lá. O Vlad, que não é bobo nem nada. Matou qual era a jogada deles. Viu que os irmãos estavam com papo muito estranho. E convidou os irmãos a um cômodo. Um cômodo especial. Que eles iriam conversar naquele cômodo. Porém, gente. Chegando naquele cômodo. Eles viram que o cômodo estava todo vazio. Com isso. Começou uma briga. Uma discussão. Queen acusou aqui. James falou outra coisa ali. Lia falou outra coisa lá. A briga começou ali. Vlad se revoltou. Arrancou o teto daquele cômodo. O sol bateu dentro do cômodo. E com isso. Os vampiros começaram a queimar no sol. Eles não tinham escolha. A porta estava trancada. Todos estavam queimando. Com isso. Eles começaram a pensar se aquele era o último momento deles. Se eles estavam marcados para morrer. conforme seu pai. Onde Klaus. Será que Lia estava pagando pelo que fez? Por deixar seu pai morrer? Será que Queen estava pagando por peidar na hora da morte de seu pai? Você pode comprovar isso assistindo o primeiro episódio. Mas o que o que o James tem a ver com isso? Não sei gente. Talvez seja tudo. Porque eu não quero mais jogar com eles. Mas vamos ignorar tudo isso. Tá? E a dona morte chegou gente. Eles todos se foram. Dona morte chegou. Para recolher a alma ao corpo. Não sei. O espírito de todos. Vlad, muito animado, muito feliz. Marcou então o evento funeral para velar o corpo deles. Eu não sei se é velar que diz mesmo. Mas vamos dizer que é isso. Vlad marcou o evento lá no santuário de Fogota em Rolo. Como vocês estão vendo aí. Chegando lá gente. Vlad estava feliz porque tudo tinha dado certo. Ele não queria ser incomodado. Vlad viu várias pessoas chorarem. Vlad fingiu e chorou junto. Vlad fez um discurso. Maravilhoso. Maravilhoso. Fingindo tudo. Fingindo que a família era muito importante. Que a história da família Klaus era muito importante. Porém no meio de seu discurso. Vlad some com uma névoa. Vlad desapareceu. Voltou para sua casa porque ele tem mais o que fazer. E nisso gente ficou um ar do que será que teria acontecido aquela família. Porque Vlad foi o responsável por fazer esse discurso. Porque é Vlad que organizou aquele evento todo. Os irmãos Klaus se foram. A história deles fica aqui. Porém o canal continua com mais gameplay. Tá bom gente. Não se preocupem. Os irmãos Klaus se foram. Tem gameplay de vampiros aqui ainda. Temos a viúva negra vampira. Tá. E você pode descobrir. Como esse funeral foi feito. Tá. Assistindo o vídeo do canal aqui. Mais tarde. Tá. Que eu vou mostrar. Como que eu fiz esse funeral. Aqui no The Sims 4. Tá bom gente. Galera muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Tá só lembrando para vocês. É uma brincadeira tá. Isso aqui é um mod. E se você quiser saber. Vai ter um vídeo hoje. Que eu vou colocar aqui no canal. Mostrando tudo desse mod. Tá bom gente. Não deixem de se inscrever. Deixar o seu like aí. Essa série dos irmãos Klaus vai acabar aqui. Tá. Por isso que eu fiz esse fim assim. É. Lógico que tudo não está de brincadeira. Gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal. Curtir os vídeos aqui do canal. Tá bom gente. Teve vídeo ontem. Sobre a nova atualização. Vídeo falando sobre. O The Sims 4. Noite de boliche. E vai ter live de lançamento. Do The Sims 4. Noite de boliche. Gente. Vou ficando por aqui. Tá. Vejo vocês hoje ainda. Pode ser que tenha live. Fique de olho aí. Até mais. Fui. Fui.